Fala galera, beleza, bem-vindos a mais um vídeo no canal e estamos aqui de volta para vocês com o nosso modo carreira com Mila, valeu pelo apoio de vocês no último vídeo galera, foi insano demais, então espero que vocês continuem deixando o seu like, motiva muito aqui a cada vez mais trazer conteúdo para vocês com frequência no canal, e se você é novo, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve rapaziada, rumo aos 20k, falta menos de 250 inscritos, então compartilha com um amigo seu que gosta de FIFA rapaziada, pessoal também me segue no Instagram, está aparecendo para vocês aí na tela, o primeiro link na descrição também, vai lá e me segue, dá aquela moral, para a gente dar aquela interagida lá pelo Instagram, beleza, pode me chamar no direct, vou estar respondendo a vocês o mais rápido possível e também galera, posto bastante coisa relacionada ao futebol, ao canal, aos bastidores do canal, então dá aquela moral para mim, me segue lá que vou estar muito grato, beleza, bom galera, vamos aqui obviamente em temporada, calendário, a gente vai simular contra o Verona e jogar contra a Juventus aqui, último jogo de dezembro, passando já para janeiro, porque aqui já é a janela de inverno, ou seja, janela de transferência, deixa aí algumas sugestões, se de repente vocês querem que a gente contrate algum jogador, deixa, mas deixa muita sugestão aí, participa bastante rapaziada desse momento aqui do canal, então a gente vai simular aqui contra o Kievo, vai aqui simular também contra o Spau, a gente vai jogar o primeiro jogo aqui das oitavas da Copa da Itália, e talvez aqui a gente jogue contra o Bolonha ou a Inter de Milão, não sei ainda o que eu vou fazer, beleza, um desses dois aqui, eu vou simular esse aqui, jogar esse, ou eu vou jogar esse aqui e encerrar o episódio, beleza, então é muito importante que vocês deixem o seu like, como eu tinha falado para vocês, se inscrevem no canal, beleza, pessoal, passamos aqui na central de notícias, mostrando que o Ibrahimovic ainda tem sido muito útil para o nosso time, né galera, ali ó, jogando com alegria de um garoto, o veterano Zlatan Ibrahimovic foi eleito o melhor jogador em campo no duelo entre Mila e Real Madrid, mano, o cara é insano, ele tem 40 anos, veterano, super veterano, só que ele é um showman para mim ainda, e o melhor jogador do mundo foi adicionado, quem diria, rapaziada, o Sterling do Manchester City foi anunciado como o melhor jogador do mundo, como de costume, vamos fazer aquele treino básico, o miob aqui, rapaziada, foi para o 7-2, isso, e vocês falaram para a gente emprestar ele, então quando chegar alguma proposta aqui, a gente vai emprestar nosso garotinho aí da base, E galera, recebemos aqui uma oferta do Wolverhampton, 12 milhões e 600 mil euros ali pelo Sissocão da Massa, eu vou negociar, galera, ele tá ficando velho já, ele já tem 32 anos, e de repente dá para a gente contratar mais algum jogador ali para substituir ele, beleza, então a gente vai tentar, obviamente, pegar um valor um pouco maior que 12 milhões, Vamos aqui, rapaziada, enviar uma contra-oferta de 15-600, não queremos que o negócio fracasse, e eles estão dispostos a pagar esse valor, então tá aí, rapaziada, inclusive, já chegou aqui uma oferta de empréstimo do miob, vamos aqui aceitar essa oferta, Sampdoria quer ele por um ano, beleza, na verdade, eu tava pensando aqui comigo mesmo, acho que eu deveria ter negociado ele com outro time, a não ser um time da Serie A, né, porque a gente vai jogar contra ele, então pode ser uma ameaça aí, uma pequena ameaça contra o nosso time, Se a gente for jogar contra o Sampdoria ainda, ó galera, então, como eu tinha falado para vocês, vamos aqui, ó, simular contra o Verona, elenco, deixa eu ver, vamos colocar elenco número 2, beleza, ó, 4x0, Walker, Williams, Di Maria e Sané entrando ali no segundo tempo, Galera, temos aqui risco de perder o Romagnoli, eu não quero que isso aconteça, então a gente vai aqui renovar com o jogador, o nosso capitão do time, né, ó, o miob saiu por empréstimo, beleza, como falei para vocês, a gente já emprestou o miob aqui para a Sampdoria, um ano de contrato de empréstimo, e a gente vai aqui em elenco, Central do elenco, já vamos aqui renovar com o Romagnoli, né galera, porque não dá, a gente perdeu esse cara aqui de 88, 26 anos de idade, o cara é muito novo, ó, o contato dele acaba em 7 meses, Então, 6 meses dá para ele fazer um pré-contrato, então, vamos aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, delegar já a renovação com ele, vai aceitar tudo bem ali, ó, duração de 4 anos, beleza, sem multa recisória, vamos lá aceitar, beleza, então é isso aí rapaziada, conseguimos aí a renovação com o Romagnoli, E agora a gente vai para cima da Juventus do San Siro, vamos lá rapaziada, está valendo mais uma partida para vocês aí de campeonato italiano, nosso super lateral, vem aqui, ó, já tocando por dentro, no Sané, boa bola, toca para trás, chega ali o Delete para fazer o corte da jogada, A gente quase chegou bem, quem sabe na bola parada, vamos lá, levantou, sabe, soco o Perinho, na frente, boa bola do Pogba para Ibrahimovic, quero ver pegar, vem chegando o Ibrahimovic, chuta, Perinho, que defesaça, hein, isso, boa bola, é agora, ó, o Pogba passando aqui, ó, hum, que bolinha no Pogmonstro, Pogba adiantei, nossa, adiantei para o lado errado, consertei aqui com o Sané, Sané devolveu no Pogba, travado, bem na hora do chute, mano, acho que era o Delete de novo, Ah, olha só, mano, aí também, aí Romagnoli, a culpa é sua também, Romagnoli, vem chegando o Bintenkour, está 2x1, velho, está 2x1, pedalou, nossa senhora, esse zagador é sensacional, esse zagueiro meu, Vem chegando a equipe da Juventus, está com espaço para o chute, Donnarumma, sempre bem colocado o nosso goleiro, que bolaço a Pulisic, vamos lá, Pulisic, já invadiu, Pulisic, falei errado de novo, Pogba, está de frente, Pogba chuta, a bola passa perto, hein, e Pulisic ainda, solta mais atrás, Gabigol, gol, vamos, é Mila, mano, aqui é Mila, deu certo, finalmente, estava demorando para sair esse gol, hein, velho, Meio que na sorte aí, ó, cortou parcialmente ali o goleiro, acho que a bola sobrou no Pulisic, tocou para trás, Gabigol, mano, Gabigol está excepcional aqui, mano, Olha o Pulisic, que isso, Pulisic, que isso, mano, aí, ó, fica brincando, vai, ainda bem que, opa, está impedido, acho que está impedido, o que aconteceu? Ó, não, não está impedido, por que todo mundo parou ali, então? Ah, mano, os caras empataram o jogo, mas a culpa é minha, eu fui fazer graça ali, Ibrahimovic, lançou na ponta para Sané, Leroy Sané, na velocidade, já invadiu, não pega, não pega, não tem como pegar ele, vem aqui, ah, pezinho, o cara certinho, bem na hora ali, cortou o lance, aí Ronaldo, quem diria que o Ronaldo não iria conseguir dominar essa bola, mas, mesmo assim, Ronaldo no ataque, e, ó, o Werner aí, tabelando, vai para o chute, aí, sabia, uma hora ou outra, isso ia acontecer, mano, pode acabar, Juiz, é isso aí, Juizão, acabou o jogo, fim, perdemos, de virada, mano, a gente perdeu para si mesmo, a gente está ganhando de 1x0, eu fui querer dar um chapéu na zaga, aquele gol foi crucial para a nossa derrota aí, pessoal, olha só essa oferta pelo Gabigol, 131 milhões, mano, o Real Madrid desembolsou aqui uma grana astronômica, astrosférica, galera, 131 milhões pelo Gabigol, rapaziada, e agora? Não sei, galera, porque ele está jogando muita, mas muita bola, aí fica aquele lado, né, fica, tipo, os dois lados da balança, né, tipo, o financeiro e o lado que ele está rendendo dentro de campo, né, galera, o quanto ele pode ajudar a nossa equipe, já está ajudando muito, 131 milhões, cara, não esperava essa proposta, olha só, galera, a oferta aí pelo Gabigol, por enquanto eu vou deixar tudo certinho aqui, rapaziada, porque é muita grana, velho, simulação contra o que eu vou aqui, fora de casa, time 2, vamos lá, ó, na verdade o Sané está ali no time 2, não é para estar ali, ele vai cansar, Soares, dois gols e o Hakim entrando, fazendo ali o terceiro gol do Mila, e recebemos aqui uma outra oferta, só que dessa vez pelo Benjamin Mendy, 46 milhões, o que está acontecendo agora é que na janela de inverno os times resolveram vir atrás aí do nosso time, mano, não é possível, cara, a gente vai jogar contra o Spaw aqui, rapaziada, tentar recuperar os 3 pontos que a gente perdeu contra a Juventus, então vamos lá para cima do Spaw no San Siro, eu esqueci de tirar nosso querido zagueiro de 65 de overall aí, mas já que está aí, vamos torar tudo, vem chegando, olha só, Nico tentou o chute, o William pediu de volta, que isso, o Sané acho que não funciona muito bem ali não, mas valeu, Thiago Silva antecipou ali a jogada, ele está indo para o ataque toda hora, velho, não é possível, devolveu no Walker, o Walker toca para trás, Soares, vamos, Mila, que jogadinha, hein, mano, que bola, vem Sané, Sané, devolveu, Soares, nossa, que defesa, caramba, o goleirão deve ter ativado o modo especial, porque que reflexo, mano, aliás, rapaziada, eu fiz aqui um vídeo recente no canal, na verdade, acho que um dia atrás, vai lá, dá uma conferida, eu coloquei lá, fiz um vídeo com o FIFA 14, eu instalei o FIFA 14, e vem chegando o Rakitic, depois eu falo que é gol, mano, é gol, não tem como, boa bola, rapaziada, é isso aí, valeu, Soares, então, como eu estou falando para vocês, galera, eu instalei o FIFA 14, e eu decidi testar, né, galera, porque FIFA 14, acho que para mim, um dos melhores jogos, fiz um vídeo relacionado aos pontos positivos lá, comparando com o FIFA 20, então, se você quiser dar uma olhada lá, vem chegando o Spal, pelo lado direito, Djankovic, bola com o Nico, Nico chuta, nossa, que facilidade, marcação mal demais ali do lateral, não sei que o nosso zagueiro 65 foi fazer ali, porque era totalmente Williams para estar cobrindo aquele lado ali, mas beleza, ah, Petugna, nossa, olha o tamanho desse cara, ele corre tudo isso mesmo, vamos 65, meu Deus do céu, velho, é muito lento, velho, não dá, a gente tomou gol de empate, é ridículo isso, o mais ridículo é esse cara grandão correndo aí, ganhando, apesar do Thiago Silva também, né, então, é considerável, mas beleza, mas tomar gol assim, o nosso querido Soares, Rakitic chega para chutar, ah, mas ele chuta muito ruim, mano, valeu Rakitic, valeu Soares, vai deixar, mano, o Spal chegar agora, toda hora, pelo amor, ó, que riso, o cara tá abusando aí, ó, aí, ó, olha só, olha só o gol que a gente toma, vê se tem cabimento uma coisa dessa, mano, ó, ó os dois travando, ó, Rakitic, Rakitic, agora sim, boa, boa, linda jogada, funcionou dessa vez, eu falei na próxima, os caras obedeceram, 3x3, tá um jogo interessante contra o Spal, rapaziada, boa, Rakitic, boa, Policite, Policite, pra cima deles, pra cima, pra cima, vem Policic, arrancando aqui, já passou, Policic já invadiu, entrou na área, toca pra trás, na mão do Peret, vem penteando a bola, Rakitic tentou tirar ali, mano, tem 50 mil soldados aqui, e, ó, de letra, que isso, mano, sabia que uma hora isso ia acontecer, vamos, Leão, agora sim, pra cima deles, quero ver pegar na velocidade esse cara aí, ó, vem, Leão, ó, Leão, chuta, que defesa, vamos lá, ó o Soares, soltou, Bakayoko, mandou um apetado em cima do carinha, como consegue chutar em cima do carinha, velho, não dá, isso, não, não, pra frente, pra frente, pra frente, não, não acaba agora, não, ah, juiz, sacanagem, sacanagem, e eu tomei 3 gols do Nico, melhor partida, Soares, Soares jogou muito mesmo, individualmente, porque coletivamente o time não foi bem, agora, rapaziada, oitavas de final da Copa da Itália contra o Wempoli, aqui a gente não pode brincar de jeito nenhum, quem sabe a gente consegue aí o bicampeonato da Copa da Itália, tomara, vamos lá, pra cima do Wempoli, no San Siro, isso, boa bola, que bola, Sané, Leroy, Sané, quero ver pegar, Sané já invadiu, bate, Sané, cruzado, que defesa do goleiro, hein, levantamento, vem aqui no segundo pau, Hakimi, afastou mal, vem pro chute, olha o gol que a gente toma, mano, esse goleiro é improvável de acontecer, é improvável, Traoré vem chegando, Wempoli de novo, Delgado, aquela pedalada, passou do primeiro, vai pro chute, Donnarumma, vai tentar o chute, preferiu o toque ali, Donnarumma, aí vai dar pênalti, mano, o Lanz já tinha ido faz tempo, deu pênalti, meu Deus do céu, cara, vamos, vamos, só mais você, Donnarumma, só mais você, não tem, o cara é paredão, pênalti roubado não entra, pênalti roubado não entra, vamos lá, Sané chuta, gol, vamos, isso, lá em cima, olha o Sané, Sané, que bolinha, vem Sané, já invadiu, Leroy Sané chuta, é a virada, molecada, é a virada, Sané, mais uma vez, mano, tira, tira, tira daí, boa bola, vai pro chute, os caras empatou o jogo, mano, que coisinha, é galera, os caras empataram o jogo aí, ó, era improvável isso acontecer, mas acabou acontecendo, ele já perdeu a bola de novo aqui, tá difícil, hein, tá difícil o nosso jogo, vem chegando, tem mais Empoli, cruzou, mano do céu, tá chegando a equipe do Empoli, vai tentar o chute, a gente tá abrindo espaço, tá abrindo, por que a zaga se espalhou, por que, olha a abertura, olha isso, por que foi recuando o Zagadu, sendo que eu apertei pra setinha, pra ele selecionar o jogador, não, eu fico, depois que eu fico, mano, não quero nem falar aqui, velho, vamos ler, vamos mendir, vamos mendir, mendir artilheiro, pegou, sobrou, Gabigol chuta, vamos, aqui, ah, velho, o meu tá impedido, né, o dele não, isso, Pogba chuta, meu Deus, Pogba, você não sabe chutar, mano, você não sabe chutar, olha isso, cara, olha, olha que feio esse jogo, mano, ridículo, ridículo, não dá, mano, como que pode, a bola voltando o pé do cara ainda, agora você faz o gol, Pogba, agora você faz o gol, é isso aí rapaziada, ó, perdemos pro Empoli, 4x3 no prorrogação, infelizmente saímos fora já da Copa da Itália, episódio pra esquecer, né, mas, deixa nos comentários se a gente deve vender o Gabigol, não sei galera, porque, olha só, mano, já tá no overall de 89, eu quero muito upar ele pro 90, e, vocês sabem o trabalho que deu aqui pra gente evoluir ele, ele tá jogando muito bem, enfim, deixa nos comentários se a gente deve vender o Gabigol pra equipe do Real Madrid, de 131 milhões, é muita grana rapaziada, os caras tão desembolsando mais de 100 milhões aí de euros, enfim, deixa nos comentários, vou fazer uma enquete lá também, e é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, apesar das derrotas, faz parte, tamo junto rapaziada, e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!